Ai, que gostoso, o bebê fofinho, as roupinhas são lindas e é claro que eu tô na Zelo Baby, eles pensam em tudo pro seu bebê. As roupinhas, olha que gostosas, macacãozinho tem de soft ou plush da Bloom's e conjuntinho você vai encontrar da Doce Baby, três parcelinhas de 3,30 a cada e tem uma variedade enorme pra você escolher e deixar o bebê muito fofo. Gente, a parte de berço é maravilhosa, eles têm edredom de berço, você escolhe, tem em malha, 100% algodão, uma delícia, bem fácil de lavar e tem um estampado, qualquer um, também com várias opções, três parcelinhas de 4,30. E você encontra muito mais a linha completa de banho Underwear na Zelo Baby do Shopping Ibirapuera e cantorvou qualquer loja Zelo. Aproveite!